E olha quem vem! Bora, Carol, tomar banho! Que não! A gente tem que ir embora tomar banho! Ih, o irmão cansou, Carol! Fala pra ele só mais um pouquinho! Olha a cor do pé da Carol! Olha a cor do pé da Carol! Você quer correr atrás dele? Então corre! Ah, ela quer subir em cima! Carol, você tá muito folgada, Carolinha! Então vem, vem! Levanta o pé! Levanta o pezinho! Uhul, Carol! Agora a gente vai embora! Ô, Carol, você tá folgadinha aí, hein? Já! Vem!